Estou com mais um vídeo aqui no canal e hoje é pra jogar Craftman E você me pergunta, ah, Craftman tá alterado, ah, peraí, eu já vou explicar Mas antes, né, de eu explicar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e bora, né Seguinte, tava lá eu, baixei um novo, um novo Craftman, esse Craftman novo, ele tem uma atualização na frente do Craftman Então eu resolvi, né, entrar no mundo do Youtube pra ver as alterações E com isso, eu não consigo mais abrir o jogo lá no Craftman, sempre aparece Ah, não pode abrir esse mundo porque esse mundo está na versão mais atualizada do jogo Aí eu vou ter que ir nesse daqui mesmo Bora lá, quebra, 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 quebra Pronto Hum, não tem um bloco não, não Pelo menos a gente, pelo menos deixa o jogo mais atualizado É, queria continuar no Craftman, mas não dá, né Então vai ter que ser assim Aí, seguinte, se chegar até o episódio 10, eu vou spawnar o gato em qualquer canto mesmo Por causa que essa procura desse gato tá muito irritante Daqui a pouco eu passo 200 episódios procurando esse gato E eu tenho que ir logo, né, chegar a 10, quando chegar a 10, já foi Então bora lá, bora seguir por aqui Se eu não achar até o episódio 10, eu... Quer dizer, episódio não, parte 10 Eu tô dividindo em partes Também eu tô pensando em tirar essa regra aí de... De colocar Vamos ver A Terune Pra onde a saga vai Se você tiver curioso, né, pra ver o que tem de novo, olha, deixa eu te mostrar Tem... Peraí, deixa eu ver Tem corda Isso já é uma coisa boa Olha, é fermentado Quase o mesmo Craftman, só que ele tem coisa pistão Ele tem uma atualização mais à frente Também os gráficos mais parecidos com o Minecraft Não, do... Do que o Minecraft... Os gráficos mais parecidos do Minecraft Eu me enrolei nessa palavra aqui Ai, agora lascou Eu preciso de comida Peraí, não tá no... Mega Hard, não, né Não Ai, eu não tenho comida Ai, ai, ai Agora lascou Eu vou comer esse Baiku aqui Pra liberar espaço Ai Eu tô bêbado Ai, meu Deus do céu Baiku Violento Ai, ai Tô bêbado Meu Deus do céu Bebice Tô venenado Veneno Quanto? Veneno Oh, meu Deus do céu Por que eu vou comer esse Baiku, hein Pelo menos Alivia mais espaço Eu tava apertando o botão e não foi Vou ter que ficar parado aqui Olhando pro chão Aê, acaba Acaba logo Também tem carne de carneiro Hum Carneiro Hum Carneirinho assado Carneirinho assado Carneirinho assado Situação de vida ou morte Desculpa Você também aí Situação de vida ou morte Desculpa Não queria fazer isso Mas Eu sou obrigado Porque o jogo não é vegano Eu peguei a lã dela Em vez de ter pegado coisa Eu peguei a lã Eu quero a carne Aí, vamos lá Para de andar Sozinho Nada bugão Bugão isso mesmo Botão trava Hum Que eu Pego aqui Passar Vou pegar essas madeiras aqui Passar É duas carnes Coloca uma madeira Não, não Coloca essa madeira de carvalho aqui Coloca Dez Deixa dez aqui No meu inventário Coloca Passar Pronto É né A situação está crítica Aqui para mim né Esse gato Me fez Muita coisa Eu não vou revelar O nome dele Ele está bem aqui ó Nesse espacinho aqui Se você estiver vendo né Está no espacinho ali E o nome dele Vai ser revelado Quando eu chegar lá Aí Olha a ovelha ali Desculpe a ovelha Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Dar zoom aqui Para mostrar para vocês Cadê Zoom aqui Zoom Tá ali ó Tá vendo aquela Meu Deus É por causa que é difícil Controlar aqui Cadê ela Meu Meu Muito difícil Controlar essa câmera Prefiro a minha Outra mesmo Já assou Já Come 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 Espera toda a vida Pega o carneiro Come o carneiro Carneiro assado Pega agora A quest Nossa Ela droppou madeira Legal Ela droppou madeira Junto Já estou no nível 24 Nível 24 As pedras aqui São mais bonitas Do craftsman Do craftsman Também é bonita Vamos seguir por aqui Queria que Beethoven Estivesse vivo Imagina Está aqui Junto com a gente Quem não sabe Beethoven Faleceu Se você viu Se você levou Si você levou Spoiler Se você não viu Os outros episódios Se você não viu Os outros episódios Vai assistir É no episódio Que o Titulo é Não Que Tentei Criar um Clima Tipo Não Espais É Eu vou Enxendo A field Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Eu afundo Turururu É porque eu tô sem pulo automático Turururu Eu afundo Uma ancora que afunda Peraí, deixa eu colocar aqui Cadê o barco? Barcola Ah não, não tem mais barcola Aí Vamos lá, pega o Quest Tables Pega a barcola Aqui, fazer a barcola Aqui Barcola Pronto, por isso que o meu inventário tá mais Sei lá Ah mesmo O barco eu perdi naquele episódio No Episódio anterior Ah, por isso que eu não achei o barco Agora Eu entendi Porque eu não tinha achado o barco Por causa que O barco Eu perdi ele É, né Sou muito bom de perder as coisas Tem Lula lá embaixo Bora lá Me dá essa ilha logo Me dá essa ilha Que eu quero a ilha Quero a ilha A ilha eu quero Quero a ilha Aí logo nessa ilha Aí logo nessa ilha Onde os gatinhos nascem Que eu quero logo a ilha Onde os gatinhos nascem Por enquanto que eu tô aqui navegando Que nem o marujo O que é aquilo Então Não é possível que eu já achei Não é possível Ah não Ah não Ah não Quero floresta Acho que é a floresta De jungle Algum negócio assim Peraí Deixa eu bater aqui Peguei Salvei o barco O barcola tá salvo Peraí Deixa eu diminuir o brilho Eu acho que o brilho tá aumentado É tava no talo Aí tá anoitecendo Vamos dormir Aí uma coisa aqui Os creepers são muito parecidos Sim mesmo Os creepers são muito parecidos Quase não tem nenhuma diferença Os creepers Daqui pra o de minecraft Daqui pra o de minecraft Ai Porque eu tô afundando Ai eu tava afundando Que o meu botão tinha travado aqui Não 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 Ou não Ou não Era pra lá né Que eu tinha que ir Ai meu Deus do céu Ai Quantos minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos de vida 10 minutos Desvidos 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos É muitos minutos Para 10 minutos Vamos 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 Me dá logo essa ilha Eu Quero A ilha Porque Como a ilha Nossa Tô com sua luz Mais ou menos isso Acho que eu não tenho machado não Né Não Eu não tenho machado Então quando eu for pegar madeira Né Aí um dia desses Eu dei uma visitadinha no meu mundo No lugar lá Onde eu construí minha casa Minhas coisas Aí você me perguntar Você foi pra lá no criativo? Não Eu conectei outro celular No mundo E fui Vi lá Tava tudo bonitinho lá Como eu tinha deixado Tô com a saudadezinha da casa Aquela casinha lá As vacas As Oveia E quando eu chegar em casa Vai ter um novo Integrante Que é o gatito 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 Aí já tá com quantos minutos? Doze minutos É eu vou terminar o vídeo por aqui Aí Lembre-se hein Quando chegar no episódio Dez Episódio dez Episódio dez Travou Ah Meu Precisa que ter travado Episódio dez Meu Não consigo cavar o buraco Episódio dez Eu Vou Colocar o gatinho e spawnar ele É mas Antes de terminar esse vídeo Quero Deixar aí Né O vídeo de quem recebeu o coraçãozinho Aí embaixo Que foi o gato laser Que apesar né Nome criativo É um nome criativo Gato laser Nem eu teria essa criatividade De colocar o nome Do canal de gato laser Ele atira laser Não me diga Então foi isso galera Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação E Tchau 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 Tchau